Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, nós celebramos hoje com a igreja a festa de Santa Clara, sócia de São Francisco de Assis, aquela que iniciou o ramo feminino do movimento franciscano. O grande desejo de Santa Clara era viver com as suas irmãs em comunidade, em clausura, debaixo de uma regra estrita e de uma estritíssima pobreza. A pobreza, para ela, era tão estrita que o Papa teve dificuldades em aprovar. Ela foi aprovada quatro dias antes da morte de Santa Clara. Pobreza radical, pobreza absoluta, pobreza de quem encontrou o verdadeiro esposo que não é deste mundo e deixa tudo, absolutamente tudo, para ir ao seu encontro, para estar com ele. A pobreza radical de Santa Clara é um carisma dado por Deus a algumas pessoas. Mas, não se trata de um conselho evangélico a poucos. A pobreza evangélica é indicada a todos que querem seguir Jesus. Isto é, viverem de tal modo a vida passageira, que não se esqueçam de abraçar os bens eternos. As pessoas ricas ou as pessoas que andam atrás de dinheiro e o que ele conleva ao poder, no fundo, não são pessoas felizes e livres, sobretudo livres. Agarram-se, parece ser uma verdadeira doença, aquilo que vão deixar mais cedo ou mais tarde. Mas o pior é que este agarramento ao que vão deixar, ao provisório, à riqueza material, toma o lugar da verdadeira riqueza que é Jesus Cristo. Talvez não tenhamos o carisma de Santa Clara, mas isto não nos impede de examinar nós mesmos. Isto não impede de, de quando em quando, neste exame, ver se estamos trazendo coisas extravagantes e desnecessárias para a nossa vida. É esta a mensagem que Santa Clara hoje nos traz.